Fala pessoal do canal Tiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos, segunda live do dia, vamos que vamos, porque hoje você sabe que é um dia divisor de águas aqui no nosso canal, a gente está reativando uma parceria de um grande sucesso, uma coisa que aconteceu das mais legais aqui no nosso canal, isso quando o canal era pequenininho, tinha ali os seus 10 mil, 15 mil, chegou perto dos 20 mil pelo que a gente conversou em off e hoje a gente está aqui com 135 mil inscritos, com um orgulho muito grande a gente anuncia isso, porque isso é o feedback que vocês dão aí, o retorno positivo de que a gente de fato está trabalhando no caminho certo, está colocando dinheiro no bolso do aposentado, não está vindo aqui inventar historinha bonita para aposentado ficar dormindo iludido e nada acontecer e mais uma vez eu me sinto muito orgulhoso dessa empreitada de ter criado o canal primeiro Consignado Inteligente e hoje que alterou e virou o canal com o meu nome Tiago Parigiani, porque eu tenho o poder de escolher quem vem nesse canal aqui e isso é o poder mais bonito que eu posso ter, porque a gente não vai acertar sempre, tem horas que a gente vai errar e tem horas que a gente vai errar tentando acertar, mas o mais importante é que a gente pode corrigir a rota e no meio do caminho da minha parceria com essa pessoa que eu vou trazer aqui, a gente teve problemas, problemas no sentido de organização, não com as ações que sempre andaram bem, a gente conseguiu as vitórias, mas na questão da organização e quando essa pessoa teve a humildade de me falar, Tiago a gente está passando por problemas e a gente vai comprometer o atendimento, então é melhor a gente brecar, foi a melhor coisa que ele podia me falar, porque a pior coisa que existe é a pessoa querer abraçar o mundo com a perna, é a pessoa querer atender sem ter condição de dar esse atendimento, então por esse motivo que a gente está trazendo de novo aqui no canal, eu não vou fazer muito suspense não, porque eu sei que vocês adoram ele, e ele também adora vocês, é um homem de fé, é um homem que tem valores muito parecidos com os meus, e a gente, independentemente de parceiro ou não, a gente sempre foi amigo, então está com vocês aqui, essa figura que eu adoro, que é o Denis Gonçalves, que muita gente já conhece, como eu já falei, e você fica à vontade, porque aqui você está voltando para casa, Denis, esse canal aqui, você sabe que você tem uma parcela muito grande nessa placa que você está vendo aqui, você tem uma parcela muito grande em me dar dicas importantíssimas, que a gente troca aqui nos bastidores, e principalmente, independentemente da parceria, como eu falei, é um orgulho muito grande poder te chamar de amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Tiago, boa noite a todos aí, para mim também é uma honra estar aqui de volta aqui no canal, como o Tiago falou, era bem pequenininho o canal, quando a gente tinha parceria, quando a gente terminou a parceria ali, quando eu cheguei nele, falei, olha Tiago, a gente está sobrecarregado, a gente precisa de reorganizar, o canal do Tiago estava com 16 mil seguidores, hoje está um canal aí, grande já, né Tiago, graças a Deus, com mais de 130 mil seguidores, você imagina o que é isso, é uma cidade, igual sou de Caldas Novas Goiás, é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, você imagina todos os moradores de uma cidade te assistindo, é um privilégio isso aí. Então, quero só agradecer, agradecer também pela oportunidade de a gente retornar essa parceria agora, mais estruturado, com muito mais experiência, para estar ajudando as pessoas aí, a saírem de alguns problemas, né Tiago? Com certeza, você que está aqui nessa live, independentemente se você já deu a entrada no corte do seu RMC e perdeu, se você estava em dúvida de dar entrada nisso, se você até agora não entendeu o que é o RMC, é muito importante que você interaja, tá? É uma live de captação para você poder dar entrada nesse corte, resolver esse problema, mas é também uma live de orientação. Muita gente está aqui, nem fez o empréstimo ainda, está lá com as três margens disponíveis, eu vou colocar daqui a pouquinho o extrato aqui para vocês, e vocês não sabem nem o que é o RMC. E muita gente está aqui pagando o RMC de forma desnecessária, tá? E eu vou explicar para você os casos também que são desnecessários, que você fez lá atrás esse RMC, ele não era regulamentado, né? Ele começou a ser regulamentado agora, né? Depois de um tempão, você fez ele lá em 2008, em 2018 tomou um raio laser, porque parece que tem uma safra de RMCs que todos foram feitos em 2018. Não foi isso que aconteceu. Foi um refinanciamento automático que transformou os RMCs lá de trás, de 2010, 2012, tudo em 2018. E hoje em dia está acontecendo esse fenômeno novamente. Eles estão ligando para vocês, né? Houve, depois de toda essa fumaça que a gente fez, e é importante lembrar também que a gente é pioneiro nessa luta, nenhum canal queria fazer corte de RMC. E eu comecei aqui com o Denis, como ele falou, no canal pequenininho, e depois um monte de gente viu e começou a fazer. Então hoje tem um monte de escritório querendo fazer, só que é uma coisa que não adianta querer fazer. Tem que saber fazer. E o Denis, como ele falou, ele aprendeu a ser um especialista do RMC. Quando a gente começou aqui, ele era especialista em revisional de veículo, né, Denis? Isso. E hoje ele se especializou no RMC com muitas vitórias, trazendo aí depoimentos que vocês vão ver aqui com a gente na live. Então é muito importante que você não perca a esperança. Eu sei que teve gente que já chamou parceiros, já chamou pessoas para dar entrada nesse processo, ficou no vácuo, né? Acabou não sendo atendido. Porque é o que eu falei, tem gente que está querendo atender muito. Mas aqui a gente não está querendo atender muito. A gente está querendo atender certo, tá? É que nem você falar assim, eu costumo brincar, né? Eu sou muito bom em contas, Denis. Eu sou muito bom em contas. Quer ver? Você vai me ajudar nessa brincadeira aqui. Eu faço qualquer cálculo aí de soma de uma forma muito rápida. Veja bem o que eu estou te propondo, hein? Então você pergunta aí para mim uma soma de mais aí, uma conta de mais aí, de qualquer número. Pode mandar que eu vou te responder muito rapidamente o resultado. Vai lá. Ou mais um. Ah, essa é muito mole. Complica, complica. Complica. Pode complicar. O resultado vai ser muito rápido. Uma bem complicada. 75 mais 8. 57. Entendeu? Eu falei que eu vou responder rápido. Eu não falei que eu ia responder certo. Então tem gente que está querendo fazer isso. Ao invés de fazer o processo certo, está querendo fazer o processo para muita gente. Não é o caminho. Não é o caminho. Hoje de manhã a gente estava em live aqui com a doutora Sheila. Muitos depoimentos de pessoas que ela também está ajudando com a questão dos sindicatos e associações. Não tem preço. Você recebeu um áudio de uma pessoa agradecendo que o Pix foi colocado na conta dela. Esse é o gol que a gente tem aqui. E quem sabe da história do canal, quem viu a construção, como o Denis viu lá no começo, já entendeu que eu vou falar para 20 mil do mesmo jeito que eu falo para 130 mil. Eu não mudo. Eu tenho 44 anos. Eu não estou aqui para ser moldado mais. Eu sou isso aqui. Gostem do que eu sou, legal. Se não gostarem, eu vou tentar melhorar alguma coisa, mas eu não consigo mudar a minha essência. Se eu fosse um cara picareta, eu já não estaria mais aqui no YouTube. Aqui não é lugar para isso. Canal nenhum se sustenta com pessoas pilantras, pessoas que mentem, pessoas que enganam. Então, se a gente está aqui fazendo uma construção de uma história e crescendo, é sinal que vocês estão aí avalizando o nosso trabalho. Denis, qual que é o maior desafio hoje para a pessoa deixar de pagar o RMC? E qual foi o maior valor de indenização que vocês conseguiram por uma pessoa que estava pagando o RMC há muito tempo sem ter necessidade? A gente teve indenização de 38 mil reais, que a gente que era do CEAP pagava mais e a gente conseguiu um estorno lá para que o banco devolvesse, indenizasse essa pessoa em 38 mil reais. A própria cliente, que é cliente da gente aí, que você sabe quem é aí, já vinha pagando há muito tempo, era NSS, as parcelas pequenas, eu já pagava há muitos anos. Ela teve também o RMC cancelado e recebeu também aí um estorno, uma indenização de 10 mil e 800 reais. São vários valores. Vai passando as lives aqui, no decorrer do tempo, a gente vai colocando os valores, vai colocando depoimentos de clientes, as provas sociais aqui dentro do canal, para que as pessoas vejam que é real e que há possibilidade de receber. Hoje, Thiago, quando a pessoa chega no nosso escritório, a gente faz uma análise bem minuciosa daquele cliente, porque, assim, como você disse, fazer a conta muito rápido, mas a gente tem que fazer a conta certeira. Não adianta a gente pegar clientes para encher a linguiça, para falar que pegou, que tem tantos clientes, e depois, quando chegar no final, a gente não conseguir, a gente trabalhar, o cliente tem o desgaste, a gente tem que ir desgaste, então, hoje a gente filtra o máximo possível aquele cliente que realmente a gente tem possibilidade de cancelar e pegar um valor de volta para ele. Tem alguns clientes que realmente, pelo tempo e tudo, ele vai somente cancelar. Outros, não. Outros têm muito dinheiro para pegar ainda, porque já pagou bastante. Então, assim, isso depende muito, Thiago. Tem um cliente que ele pega o dinheiro, que é colocado, acreditado lá, mas ele fica fazendo o uso do cartão, fazendo saques complementares. Então, esse cliente é um cliente que usa muito. mas aquele cliente que o banco acredita o dinheiro na conta dele, ele saca, e ele não usa mais, vem descontado só o mínimo, muito rápido, esse cartão, que é o RMC, que é a reserva de margem consignável, é muito rápido, esse cartão, ele vai cessar por si próprio. Mas acontece que o banco não faz isso. O saldo devedor dele, ele não diminui, ele continua ali, muitas vezes até aumenta, por causa dos juros vão passando, e as taxas de juros sempre aumentam. Então, o que acontece? Tem vezes que esses clientes já pagaram as contas muito tempo, que tem direito a pegar uma indenização muito boa. Entendeu? Outros ainda estão pagando até o que pegou. Mas a gente tem outra possibilidade de transformar aquilo ali para acabar no tempo determinado, que é num consignado com juros que são permitidos por lei. Certo? Então, tem três vertentes aqui, três situações. Uma onde pede o corte, dependendo da data que você fez. Deixa eu ver se eu entendi. A outra que você regulamenta a quantidade de parcelas restantes. E a outra que você pede o corte e a indenização por danos morais. Isso. Então, você tem três chances de resolver o seu RMC. Eu vou passar o valor da taxa para vocês daqui a pouquinho. Vai chegando na live, interagindo. A gente está assim ao vivo. O Denis está aqui comigo ao vivo. Está aí o depoimento do José Antônio Neto na tela. Não precisa pagar nada para você interagir com esse chat. Se você é aposentado, pensionista, servidor ou até mesmo BPC Loas. Dá para dar entrada também na questão do RMC para o BPC Loas. Então, você interaja com esse conteúdo nosso. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Porque você não está aqui por acaso. De alguma forma, você chegou até aqui. E você está no canal que vai resolver esse problema para você. Tem um caso aqui que eu acho importante a gente deixar claro. Eu comecei a parceria com o Denis lá atrás. Depois, a gente teve outros parceiros do RMC. Então, até hoje, a gente estava com o doutor Rogério. Doutor Rogério Glockner, que é parceiro do Milton Dantunes também. Então, a Rosa Miranda já está aqui. Fiz o meu Pix hoje para ver o RMC. O doutor Rogério está completamente congestionado de ações. Então, eu, por ser amigo do Denis, convidei o Denis para retomar a parceria. Porque sei que o Denis é extremamente capaz. É um especialista. Começou comigo lá atrás. Eu não acho justo estrangular lá o escritório do Rogério. Sendo que a gente tem o Denis aqui com uma estrutura muito importante que pode nos ajudar. Então, a partir de hoje, a parceria do RMC com o Rogério está interrompida. Não que você que pagou não vai ser atendido. Muito pelo contrário. Vai ser atendido por ele até o final. E de hoje para frente, todo e qualquer processo de RMC, vocês vão reportar ao Denis. O escritório se chama Access Vision. Isso. A Access Vision, que está em Natal e o Grande do Norte, e que vai atender todos os aposentados do Brasil inteiro. Vocês vão reportar ao Denis. Ele tem os métodos de atendimento dele extremamente eficazes. A Eugênia, que está lá encabeçando os atendimentos, era a mesma pessoa que fazia para a gente aqui. Então, vocês estão diante de uma possibilidade de dar entrada no RMC de uma forma organizada, com um preço extremamente justo e de uma forma muito facilitada. Eu garanto para você que todo mundo aqui vai ter condição de fazer o pagamento. Ah, Tiago, eu só posso pagar dia 10. A Eugênia vai organizar isso. Vai deixar programado o seu pagamento. Você vai fazer... A partir do momento que pagar a primeira parcela, já dá para começar a movimentar o processo, Denis? Ou tem que esperar pagar todas as parcelas? Porque a gente vai fazer o pagamento dividido, né? Não. Ele pagou a primeira parcela, a gente já dá andamento para o processo. Lembrando que, como o nosso escritório hoje já tem uma demanda muito grande, tem um prazo determinado para dar entrada nesses processos aí para pedir o cancelamento, né? Então, uma média de, no máximo, 30 dias a gente já está organizando. Até porque tem que colher a documentação, fazer os laudos, fazer toda aquela triagem, ver a documentação toda que precisa, fazer as análises todinha para fazer tudo certinho. Então, demora, em média, 30 dias para estar dando entrada e para já começar o trâmite para cancelar isso aí, tá? Tá aí, a Helenise. Boa noite. Pago o RMC desde março de 2016. Valor, na época, R$3,500. Acabou, tá, Helenise? Nessa data aí, pelo pouco que eu aprendi, o Denis pode me corrigir, de 2018 para trás, a chance de indenização, ela aumenta muito, não é isso, Denis? Isso. É porque, assim, quanto mais a pessoa pagou, mais ela tem chance de ser indenizada, né? Porque são três situações, igual a gente falou. A gente pede o cancelamento, pede também um dano moral e a repetição do indébito. O que é a repetição do indébito? É o dobro daquilo que foi cobrado indevidamente, certo? Então, o nosso escritório tem os advogados que são especialistas nisso aí, tá? Tem o pessoal que faz os laudos, outros que... Bom, cada macaco no seu galho. Então, quanto mais tempo você pagou, mais chance tem de pegar um valor maior, certo? E, assim, quando eu disse, Tiago, que a gente faz uma análise para ver toda a situação, porque, às vezes, o cliente chega com a situação do RMC e a gente consegue identificar outras coisas que esse cliente tem também. Então, quando a gente fazer a análise, a gente vai descobrir se você tem outras situações também. Às vezes, o RMC não dá, mas a gente, fazendo uma análise ali, pegando a sua documentação, a gente vai fazer uma análise e, de repente, tem outras coisas que dá para a gente fazer também, né? Então, isso já foi conversado com o Tiago e, no decorrer do tempo aqui, a gente vai passando para vocês as outras novidades que a gente tem aqui e a gente trabalhava já há um bom tempo, mas a gente não tinha entrado nessa parceria ainda com o Tiago. Então, nosso escritório, a gente já trabalha nessa área ainda desde 2009, né? Então, a gente já tem vasta experiência também e surgem algumas coisas para você que é aposentado, pensionista, servidor público, né? E, às vezes, as pessoas pensam ah, mas é só aposentado e pensionista do NSS que tem RMC? Não. O servidor que está na ativa também, ele pode olhar que está lá o RMCzinho dele, RMC, tem outro tipo de cartões também lá que, às vezes, tem que é do Estado, dependendo. Então, são várias situações que tem que ele está ali, às vezes, pagando juros e entrando numa situação difícil e, muitas vezes, Tiago, as margens, elas ficam todas comprometidas e esse cliente, ele acaba indo nos bancos também e fazendo empréstimos pessoais que isso também dá para revisar, tá? Se dá para revisar, dá para ver se está dentro da taxa média de mercado. Isso aí também a gente faz essa análise e consegue ajudar bastante os clientes nisso aí, tá bom? Excelente. O Denis vai passar um pente fino, tá? Você vai chegar no Denis, vai pagar uma taxinha assim, não dá para fazer de graça, a RMC é custoso, né? Teve gente lá atrás cobrando aí salário mínimo para fazer a entrada disso. Advogados que a gente conhece aqui no próprio YouTube anunciando a R$2.200 para dar entrada num RMC e a gente só abre a porta para quem consegue fazer valor que eu sei que vocês podem pagar, tá? Com o Denis não vai ser diferente. Eu já vou passar aqui o valor e já vou vir respondendo as perguntas de vocês. Quem se interessou, a gente vai ter 50 vagas nessa primeira live que a gente está fazendo que vai ser nessa condição de pagamento aí, ó. Então você vai chamar nesse WhatsApp, vai pagar 4 parcelas de R$99,90, tá? Eu poderia falar 4 de R$100,00, mas R$100,00 assusta. Então é 4 de R$99,90, tá vendo? Abaixo de R$100,00, né? Você vai pagar 4 de R$100,00. Põe aí na sua conta que é R$100,00. Você vai fazer o primeiro pagamento, vai mandar lá o comprovante, já vai estar em atendimento, que o pessoal já vai estar triando os seus documentos. Como falei, é uma equipe completamente nova, oxigenada, preparada, tá? Não vai acontecer de você chamar e ficar parado numa esteira aguardando atendimento. Tudo muito rápido. O processo, ele não é rápido, não é novidade para ninguém. A gente sabe muito bem a experiência da gente traz. Depois que cai lá nas varas, né? Vai ser representado aí Brasil todo, isso é nível nacional. Então, tem andamentos que correm de um jeito em São Paulo, andamentos que correm de outro jeito na Bahia, andamentos que correm de outro jeito em Curitiba. Mas, normalmente, é de um ano a um ano e meio para sair as decisões favoráveis ou até contrárias e também ter quando você ganha o prazo de recurso, né? Recursal, que a empresa pede. Então, ele tramita dentro de todas as esferas aí do judiciário até sair o resultado para você. Mas, o mais importante é você começar hoje essa mudança. É você ter acesso à informação, você usar a informação a seu favor e dar entrada no seu corte. Porque, se você não der entrada no corte, daqui 10 anos você vai estar pagando isso. Daqui 15 anos você vai estar pagando isso. Por quê? Os RMCs antigos foram feitos sem data fim, tá? Eles são desregulamentados. Então, você fica pagando todo mês ali um rotativo de 3% e é como se você secasse gelo, né? Você não consegue quitar como um empréstimo comum. Então, nós já detectamos que um dos grandes problemas do consignado não é nem o produto RMC e sim a forma que foi feito ele lá atrás e a gente está te dando aqui uma consultoria, uma assessoria jurídica com um valor extremamente acessível para todos. Tem servidor, como o Denis falou, que eu já vi pagando mil reais por mês de cartão consignado, tá? Para quem não entendeu ainda o que é o RMC é o cartão consignado. Então, esse é o WhatsApp. Depois, no final, eu ponho. Eu vou pôr aqui na tela para vocês entenderem como que vocês fazem para ver se você tem o RMC. Poxa, Tiago, isso é mais manjado do que a minha avó andando de costas. É importante. Isso aqui é um extrato. Aqui, sete contratos ativos. E aí, aqui, logo na segunda tela, você já sabe que esse cliente tem um RMC. Nossa, Tiago, como que você sabe tão rápido assim? Você olha na coluna do meio aqui, são as três margens, a de empréstimos, o RMC e o RCC. E esse cliente já fez o RMC dele porque a margem disponível dele está zerada. E aí, você fala, putz, mas o que eu preciso fazer? Então, primeiro, você vai lá e vê de quando que você está pagando esse RMC. Para você conseguir fazer isso, você primeiro tem que pedir para o StreamYard liberar a tela, que ele, de vez em quando, dá uma travada, travada bonita. Está me ouvindo aí, Dennis? Com certeza. É, ele dá uma travada, travou, calma. Deixa eu acalmar ele aqui. Aí, a gente muda aqui o slide. Espera lá. Tudo que é bom é sofrido. Principalmente para quem é corintiano, que nem eu. Ó, aqui. Vamos lá, vamos lá. tira o Tiago daqui. Duplicou eu. Fiquei dois Tiagos. Meu Jesus amado. Vai lá. Chegou. E aí, você entra aqui. Nesse visualizador. Bonito. Pronto. Está aqui. Chegou. É isso que você precisa. Aqui, você vai ver lá embaixo no seu extrato, depois de ver que você já tem ali a margem disponível está zerada, você tem acesso ao número do contrato, ao banco desse RMC. Se ele está ativo, está aqui. Ele é uma verbação nova e foi feita em 2017. Olha que simpático. E todo mês, desde 2017, esse cliente aqui, eu vou fazer o cálculo de quanto ele pegou, que a margem era 160. 160 vezes 29, ele pegou 4.640, só que 70% foi em dinheiro e o resto ficou de saldo no cartão. Então, em dinheiro mesmo, ele pegou 3.248. Olha só. Vou marcar aqui que essa aqui é importante. 3.248. Isso é para entender o que vocês fazem quando pegam o RMC e como que o banco ganha dinheiro em cima de vocês. 110 desde fevereiro de 2017. Então, vamos lá. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 7 anos, 7 anos e 5 meses. 7 vezes 12, 84 meses mais 5. O cliente já pagou 89 meses. Pagou 89. Sendo que o empréstimo normal são em 84 vezes. E ele pagou 89 de 110. O que dá o incrível total, olha, é de você pegar e fazer que nem o Didi Mocó fazia. abrir a boca assim, para tentar o suicídio. O Didi Mocó fazia isso. Vou me matar. 9.790 essa pessoa já pagou, Denis? E vai continuar pagando, né? E vai continuar pagando. E assim, vai continuar pagando. E assim, Tiago, muitas vezes, com essa nova verbação, está marcando aí que é 2017. Mas quando você vai lá no extrato de pagamentos, que você vai ver minuciosamente, desde quando começou a descontar isso, houve uma nova verbação, mas isso aí já vem descontando lá em 2009, 2010, 2013, às vezes. Então, por isso que a gente tem que fazer uma análise, entendeu? Para ver desde quando que vem descontando isso, né? E tem algumas situações adversas, por isso que a gente faz uma análise total, porque tem pessoas que descontam e por um motivo ou outro, ali no meio do caminho, parou de descontar um tempo, depois volta a descontar de novo. Então, são várias situações que tem. Por isso que precisa dessa análise mais minuciosa, que ela é um pouco demorada. Às vezes a pessoa fala, ah, mas por que não deixa para receber só no final? porque dá muito trabalho, a gente demanda de gente para fazer isso, para fazer essas análises, para mistoriar, para ver onde que está, o que é a falha, qual é a falha, o que tem, o que não tem. Então, assim, não quer dizer que você viu aí 2017 que seja 2017. Pode ser que esteja descontando antes. A gente vai lá e faz uma varredura dentro do seu aplicativo, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E olha só, eu tenho três soluções para você resolver todos os seus problemas hoje, seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, está aqui embaixo, desconto do RMC infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, BMG no caso aqui, cartão RMC, está vendo no meio da tela, descontando R$185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp que está aqui embaixo, DDD11-2405-6600. A gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$250,00 para você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Tiago, já resolvi meu RMC. Ótimo, a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de R$100,00 por mês. A gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas. Você vai ser meu aluno. Custa só R$19,90. Está aqui embaixo também. Chama nesse WhatsApp eu te mando o link. E caso você queira fazer um Consignado com toda a segurança, sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe. Chama a Showcred DDD11-2405-6600. Vem que eu estou te esperando para te atender do jeito que você merece. Não caia em armadilhas. Chame a Showcred. Tchau. 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 Tchau.